Na aventura de hoje, o Homem-Aranha e o seu filho vão apostar em uma corrida de moto pela cidade. Quem será que vai vencer? O vencedor vai comer um almoço muito gostoso. É de 7 mil e 2! A Davi vai chegar e vai pegar o meu arroz! É, rapaz, cozinhei arroz hoje pra que eu vim apirar o meu arroz com batata! Hoje eu tô afim de fazer uma corrida, mas eu não tenho nenhum amigo e ninguém pra fazer corrida comigo. Ai, meu Deus, achei que era uma notificação no meu Instagram, mas era de outro sacro lixo que eu tenho aqui. Fiquei até engasgado, e eu vou ter que encontrar uma motinha pra forçar uma corridinha com meu papai! Ai, ai, que dia maravilhoso pra apostar em uma corrida de moto, mas pena que eu não tenho moto e nem ninguém pra competir comigo. Ai, cara, que doideira. Eu sou o Homem-Aranha e eu tô num lugar que não tem prédios, então eu tô falido. Como que eu vou... Hã? Filho! Eu tô morrendo de fome com dor nas costas, filho! Minha mãe! Papai, eu também tô com muita fome, mas antes vamos ter que apostar em uma corrida! Sério, filho? Você está doido para apostar em uma corrida também com o papai? Sim, pra eu ir almoçar! Yes! Quem vencer a corrida, almoça! Ah, então você vai perder, porque a minha fome eu como o que tiver pela minha frente! Ai, caramba! Então é melhor deixar a minha mãe atrás de você! Tá, bebê-aranha! Não! Bem feito, bebê! Olha só, seu safadinho! Nós não temos moto para apostar corrida de moto. E agora? Não, tira uma do... Nós vamos ter... Não, nós vamos ter que ir atrás de uma moto para roubá-la! Ah, entendi! Entendeu? Porque nós não temos... Não, eu vou ter uma pit-up! Nós não temos... Oxe! O que é isso? Agora a universidade é meio burra! Galera, sai batendo nos carros! Entra aí, filhão! Vamos atrás de duas motos para que nós possamos fazer a nossa super incrível Mega Blaster corrida! Fica cuidado, porque eu vou atrás! Fica tranquilo, filho! Mas, filho, você sabe onde tem alguma localização que tem alguma moto por aqui? Pai, deve ter alguma nas concessionárias! Ah, é verdade, meu filho! Já sei! Tem uma concessionária bem ali, onde ficam os motoqueiros! Não é bem uma concessionária! É meio que um lugar um pouco... Zumbi! Matei! É um lugar um pouco perigoso, mas eu acho que nós podemos ir lá! Dane-se, né, filho? Eles têm cara de durão só, papai! Eles têm cara de durão, mas são os maricas, né, filho? Ai, eu não sei, papai! Eu acho que são! Vamos lá ver? Vai, bota a PT para cima! Vai, papai! Bota o quê? A PT! Ah, entendi! Ainda bem! Tá, eu não tenho PT, não! Eu só estou com o meu lança-teias aqui! Chegamos, filho! Ai, eu também! Vamos na cautela! Olha, achamos! Achamos! Vai, filho! Olha essa bosta! Eu vou pegar essa, eu vou pegar essa! E eu? Calma, calma! Vou tentar achar outra! Olha outra aí, ó! Cuidado, os caras vão achar que o senhor é do mal! Essas motos não são de rali, só tem moto de... Oxe, o cara está voando ali! Papai, eu vou pegar essa moto merda mesmo, para ter a chama de rali! É, vai ter que pegar uma merda mesmo, filho! Porque eu não dei mais moto de rali, só tinha essa! Ai, o senhor teve sorte, hein? Yes! Eu sou um homem sortudo, filho! Beleza, filho, já estou na picape! Cadê você? Estou aqui na picape também! Legal! Agora vamos começar a nossa corrida, filho! A nossa corrida vai ser incrível! Marca lá no pier! Nós vamos correr até lá! Caraca, papai! Está animado! Espera aí! É, ué! Pronto, está marcado, papai! Então vamos! 3, 2, 1... Acelera, Jesus! Ai, caramba! Vamos embora! Ai, eu fico com a moto merda! Não tem problema, filho! Isso não é desculpa! Está o pneu quebrado, meu Deus do céu! É porque você... Quem mandou você atirar nos caras? Eles te ferraram! Ai, ai! Droga, droga! Eu já estou na metade do caminho! Filho, vem mais para perto, senão não vai ter graça, filho, seu lesado! É que eu peguei outra moto, papai! Ai, desculpa não, hein, filho! Você é ruim de roda! Olha, ele está ali! Ele está ali! Foi só eu falar que ele já está chegando, ó! Ai, caramba! Uau! Olha ele! Oxe, está me atirando! Dados! Filho, calma! Uou! Uou, uou, uou! Uau! Uau! Bate também, minha reina! Eu caí da moto, vou ter que procurá-la agora! Perdeu ela, papai, perdeu? Perdi, perdi, está aqui, está aqui, está aqui! Achei, achei! Volta para a estrada! Uhul! Uau! 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 Ah, passei, senhor! Você não pode me passar! Uhul! Olha como ele é veloz! Ele está indo muito rápido na nossa aventura! Uau! Caiu! Eu vou ganhar muita vantagem! Yes! Nossa! Eu acho que eu tenho muita capacidade de vencer essa corrida! Comenta aí quem vocês acham que vai vencer! Yes! Oxe! Bebê-aranha! Ah! Nossa! O Bebê-aranha estava na frente! Como? Ah, papai, porque eu sou mágico! Ai, caraca! Droga! Ele aprendeu as magias do meu autor estranho! Nossa senhora! Não pode ser! Olha! Olha como ele é rápido! Ele parece o... Oxe! Está muito ruim, bebê! Esse bebê é muito bosta! Yes! Eu vou vencer essa corrida! Não é possível! Vai, vai! Homem-aranha! Vai, Homem-aranha! Uhul! Oh! Meu Deus! Estou logo atrás do senhor! Ah! Se ferrou, papai! Droga! Ai, caramba! Eu tenho que acelerar! Acelera, Jesus! Não vou te dar pra eu! Ah! 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 Bem feito, seu... Papai! Idiota! Ai, papai! Você acabou com a nossa corrida! Não, papai! Vamos ter que pegar mais motos pra chegar na teopia! Não vou te dar pra eu! Ah! 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 Ai, droga, filho! Eu me machuquei! Oxe! Tem motos aqui! Você tem alguma aí pra você? Oxe! Vamos embora, filho! O resto da corrida vai ser incrível! Oxe! Ei! Ah! Eu fiz! Acelera, filho! Não, não, não! Não gostei! Não gostou do quê? Hã? Isso! Eu fiz! O que é que eu fiz? Ah! Filho, eu acho que já tá bom a nossa corrida! Eu venci! Yes! Muito obrigado, galera! A todos vocês que assistiram essa corrida que Homem-Aranha venceu! Agora eu vou almoçar! Até a próxima! Ai, droga! Valeu, falou e tchau!